Segunda lenda Segunda lenda Quem tem medo de cair não vai Segunda lenda Quem tem medo de cair não vai Segunda lenda Quem tem medo de cair não vai Segunda lenda Quem tem medo de cair não vai Quem tem medo de volta É feliz pela vontade Segunda lenda, porraqueiro de verdade Tem que ter muita coragem Segunda lenda, quem tem medo de cair, não vai Segunda lenda, quem tem medo de cair, não vai Segunda lenda, quem tem medo de cair, não vai Segunda lenda, quem tem medo de cair, não vai Não vai mesmo Ciclo da lenda quem tem medo de cair não vai Ciclo da lenda quem tem medo de cair não vai Quem tem medo de coca, é feliz pela metade Segunda lenda Segunda lenda